Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí? Por aqui, graças a Deus, tudo legal também, tá? Estamos chegando para conferir o astral da segunda semana de maio. E não se esqueça de mandar o seu joinha, hein? Se inscreva no meu canal e manda o seu like aí pra gente, é muito importante, tá? Importante também é você clicar no sininho para receber avisos dos nossos próximos vídeos. Olha só, semana de lua minguante que começa nesta segunda-feira, às 23 horas e 9 minutos, no signo de aquário. Esta fase lunar promete ser boa para atitudes e trabalhos inovadores e também para você ampliar o seu círculo de amigos. Fase excelente para iniciar tratamento de saúde. Agora, confira o seu astral. Aries no trabalho vai se sair melhor se agir a só, sabia? É, evite confiar demais nas pessoas. Ótimas ideias para ganhar dinheiro. E no amor, algo pode despertar a sua insegurança. Cuidado com brigas e cobranças, hein? Os números são 6, 16 e 18. É, touro, transformações à vista. Vai sentir mais confiança para buscar o seu lugar ao sol, inclusive no serviço. No amor, há dois, boa semana para melhorar o diálogo. E se está só, pode sentir atração por alguém da turma, hein? Os números para você apostar, 17, 37 e 29. Gêmeos! Ô gêmeos, mostre do que você é capaz no trabalho, porque é bem possível que possa pintar chance de promoção, tá? Parceria favorecida, ainda mais com quem você tem afinidade. No amor, ótima sintonia. Período favorável para fazer planos. E na Conquista, você tem tudo para arrasar. Os números são 27, 29 e 3. Câncer! Câncer! No serviço vai mostrar vontade de aprender, o que é muito importante também, né? Boa semana para trabalhar em equipe. Talvez tenha que revisar alguns planos que você já fez, hein? No amor, cumplicidade na vida, dois. Pessoa de outra cidade ou amigo pode te surpreender na paquera. Os números, 28, 30 e 4. Leão! Leão, chance de fazer parceria vantajosa, Leão. Imprevistos podem ocorrer, seja numa viagem, seja num compromisso que você assumiu. Já no amor, desejos a flor da pele. Use sua criatividade para inovar no sexo, é! E boa semana para tomar decisões importantes a dois. Os números, 20, 12 e 22. Chance de pintar dinheiro inesperado, mas também pode ter gastos extras ou até perder grana em negócio arriscado. Portanto, cuidado lá, hein, Virgem? Desafios no trabalho com fofocas e atrasos. E no amor, tudo tranquilo. Aproveite bastante, tá? Os números são 47, 21 e 14. Valeu! Libra! Trabalho em equipe ou com parente vai exigir jogo de cintura. Se estiver pensando em mudar algo na sua vida, Libra, os astros dão uma força. No amor, sucesso na conquista. E na vida, dois, muito carinho e romantismo. As cores são dourado e verde, hein? E os números 22, 5 e 60. Escorpião! Evite atitudes autoritárias no serviço, porque isso pode acabar provocando discussão. Parceria pode ajudar a ganhar dinheiro. E no amor, escorpião? União firme, mas ficará melhor ainda se você conversar e resolver assuntos de rotina, tá? Muito charme na paquera! Os números são 43, 45 e 27. Sagittario! Oi, Sagittario! Ideias criativas pintando, hein? Pode ganhar grana com algo que você faz em casa. Mas os astros avisam, por outro lado, que é preciso também controlar melhor os seus gastos, hein? No amor, namoro ou paquera tem tudo para ficar mais sério. Romance protegido e em harmonia. Os números são 41, 24 e 9. Capricórnio! O Capricórnio, com seu carisma em alta, tem tudo para conseguir o que quiser no trabalho e também na vida pessoal. Boa semana para retomar uma ideia do passado ou negociar algo importante. No amor, surpresas gostosas, Capricórnio! Números 43, 54 e 28. Aquário! Aquário, fique de olho, hein? Nas oportunidades de aumentar os seus ganhos. Pode ter chance de quitar uma dívida. Tudo indica que você vai abrir mão de seus interesses para passar mais tempo com a família. No amor, sintonia com o seu par e clima descontraído na paquera. Números 28, 2 e 30. Peixes! No trabalho, peixes, bom momento para vencer o desânimo e para reivindicar melhorias também. Pode ter chance de ganhar mais, só que não deve misturar dinheiro com amizade, que essa mistura sempre é indigesta, tá? No amor, companheirismo com sua cara à metade. E se está paquerando, tome a iniciativa, tá? Os números são 8, 18 e 47. Valeu, valeu pessoal, muito obrigado pela companhia e obrigado pela sua audiência, tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e mandar o seu like pra gente, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você!